E aí pessoal, beleza? Raven aqui e hoje eu vou fazer um vídeo mostrando aqui algumas das skills que nós temos para escolher. No caso do Marcos, nós temos essas skills aqui de ataque especial, que é relativo ao tipo de arma que nós escolhemos, que nós escolhemos armas de lâmina. E nós temos aqui Low Slice, que ele ataca os inimigos na altura das pernas, cortando as pernas do zumbi. E nós temos aqui o Decapitate, que é um golpe, um ataque lento que automaticamente decapita um único igual. Então, vamos ver qual dessas duas é melhor. E aí pessoal, para testar aquela skill, nós temos que equipar aqui uma arma de lâmina, e eu vou testar numa horda. A Slow Slice é essa aqui, eu seguro o LB e aperto o X. Uou, 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 corta as pernas. Corta as pernas. A frequência de acerto dessa skill está uma droga. Eu já tinha testado essa skill e a gente não tinha que atacar mais de uma vez assim, não. Opa, eu apertei agora o Y. A primeira vez ele já cortava as pernas dos zumbis. Então, essa skill é relativamente boa para multidões. E os zumbis que tem as pernas cortadas acabam morrendo. Viram só? Não me perguntem por que. Agora, vamos para a outra skill. A gente volta aqui com o Marcos. Vamos aqui escolher a outra skill de ataque especial de armas de corte, que é essa Decapitate. Eu vou escolher essa skill aqui também, porque essa skill aqui ela faz com que nós gastamos menos estamina em combate. Então, gastando menos estamina, eu posso fazer um teste melhor daquela habilidade. E essa aqui provavelmente é a técnica especial que eu vou escolher, porque ela aumenta muito a minha capacidade de luta. Eu só estou em dúvida em relação a essa aqui, porque essa habilidade aqui, ela me permite mover mais rápido quando eu estou me esgueirando, agachado. Remove as portas trancadas, eu não preciso mais arrombar portas. E quando eu ato de procurar itens num local, ele fica silencioso. Ele não atrai a atenção de zumbis, como normalmente ocorre. Isso não é muito, muito, não é algo que é problemático, mas acontece de chamar a atenção de zumbis quando você está procurando alguma coisa. E então, vamos testá-lo ali. Pessoal, eu no caminho aqui encontrei um daqueles zumbis que explodem e resolvi fazer uma demonstração aqui de como matá-los sem receber dano. Olha só! Errei! Já que eu estava fazendo explicação das skills, resolvi fazer essa demonstração aqui de como matá-los sem receber dano. Aí, a gente tem que esperar o carro, aquela coisa esquisita ali do carro, se dissipar. E vamos lá procurar uma horda. Vou aproveitar aqui já, explicar aqui, que eu estou caçando horda para testar essas skills, porque é uma das piores situações que a gente pode ter, fora um zumbi especial. E como vocês viram, ali, com aquela skill low slice, os golpes especiais não funcionam muito bem com os zumbis especiais. Opa! Ai, droga! Eu estou com a arma errada aqui. Eu tenho que equipar essa arma aqui e o golpe é esse aqui, que vocês não viram porque eu estou no meio de muitos zumbis. Olha lá! É um golpe que, esse golpe é muito, eu achei ele muito demorado. Vou consumir aqui um vídeo de coisas. Tá vendo? Ele é muito demorado. E no período dele, você não fica invulnerável, como você fica, por exemplo, no momento da execução de um zumbi que está no chão. E você pode ser contra-atacado e isso impede que você dê o golpe. Ou vou acabar morrendo aqui, nessa horda. Não, chega! 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 Quando o zumbi está longe assim, é ótimo. Agora, quando tem uma multidão de zumbis, isso fica muito ruim. Tem uma horda ali embaixo, no rio. Pior que parece que é. Como é que eles vão subir aqui para me pegar? Zumbis são burros. Esse golpe aqui, ele pode até funcionar numa sequência. Você usar um golpe normal para tirar os zumbis de cima de você e vir executando um a um. O que provavelmente vai demorar demais. Aquele low slice, para isso, é muito melhor. E ali, o gordão, com certeza não funciona porcaria de golpe nenhum. Então, agora vamos passar para outras skills. Além dessas skills que eu mostrei de special attack, nós temos essas duas skills defensivas. Pro Wrestling e Double Kill. Essa Pro Wrestling é um contra-ataque especial, que deixa você dar um Body Slam nos inimigos. Não sei o que quer dizer, nós veremos. E essa skill aqui, ela permite eu fazer um contra-ataque que mata dois inimigos próximos. Eu vou começar pela Pro Wrestling. E eu não me importo, eu trago um bom cara no meu livro. Para matá-lo. E você não precisa necessariamente estar de frente para ele não. Isso aqui é considerado um contra-ataque. Então, basta você pressionar perto de um zumbi, que ele vai contra-atacar aquele zumbi que vai entrar acima de você. E essa skill é muito boa. Muito, como vocês viram. Um skill excelente para controle de multidões. Mas agora, vamos ver as outras. Aliás, a outra, né? Vamos tentar derrotar essa horda. Olha lá, essa skill é um contra-ataque. Quando vem dois zumbis para cima de você, ele bate a cabeça dos dois e os mata. Só que a gente tem que ficar parado. E tem que vir dois zumbis juntos. Senão, nós não conseguimos executá-la. Não, sai. Cadê aquela outra zumbi? Aqui, ó. E a taxa de falha dessa skill, eu acho muito alta. Em relação àquela Body Slam. E, tipo assim, aquela Body Slam é uma das skills mais úteis que eu já vi. Ela é muito legal. Dá para você executar um zumbi de uma só vez. Está vendo aqui como tem que estar na posição certinha ali os dois, um lado a lado. Senão, a gente... A gente não consegue executar. Ah, mas agora também eu não tenho estamina para isso. Caramba, o que aconteceu aqui? Eu vou ter que tirar essa zumbida aqui. Esmaga ela! Esmaga ela! Eu não sei o que aconteceu. Deu um bug aqui no jogo. Eu entrei no carro quando eu estava caindo no chão. E... Caramba! Não sei como sair disso aqui. Ah, que droga! Vou tentar... Virar esse carro aqui. Não, não consigo sair do carro. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Mas então, sobre essas duas skills defensivas, eu prefiro aquela Body Slam, aquela Pro Wrestling. E essa skill aqui, ela depende de ter dois zumbis e depende da situação estar correta. Para eles estarem juntos, lado a lado e coisa e tal. E esse cara está tentando arrancar uma porta que não existe. Bom, pelo menos, parece que eu não vou morrer assim, porque ele não vai conseguir me arrancar de dentro do carro. Mas então, eu vou voltar aqui com as skills de outro personagem. É, realmente ele não vai me tirar dali. É, realmente ele não vai me tirar dali. Bom, ela não está em casa. E o Marcos morreu. Apesar de... Será que ele ainda está lá dentro do carro, morto? Dentro da caminhonete? Olha, ó... Não, não está não. É... Então, não vai dar para a gente ver as da Sam agora. Vamos ver se mais alguém aqui tem alguma skill. Eu sei que tem alguém que tem, só não me lembro quem. Não? Esse cara aqui eu nem escolhi a primeira. Ela tem? A Maya? Tem sim. Vamos ver as da Maya aqui, ó. O Special Attack. Eu escolhi para ela Blunt Weapon. Ela tem o Special Uppercut e Spinning Backhand. A Uppercut é um ataque poderoso que derrubou o inimigo. E o Spinning Backhand é um ataque especial que atinge tudo em uma grande área na sua frente. Vamos pegar o Uppercut primeiro. Pegar essa skill aqui para facilitar a luta. E caçar uma horda. Deixa eu ver aqui. Confirmar, porque eu sempre esqueço. Eu estou com a arma certa. Blunt Weapon. E vamos lá quebrar os zumbis. O ataque é esse aqui. Será que ele acerta mais de um zumbi? Parece que acerta. Solta. Solta. Consumir o remedinho aqui. Cai no chão. Eu não posso fazer isso agora. E eu estou sem estamina. Eu devia ter trazido alguma comida. Quer dizer que eu não consigo usar golpes especiais. Eu preciso respirar. Não consegue usar golpes especiais. Eu preciso respirar. Eu preciso respirar. Eu preciso respirar. Eu preciso respirar. 3 zumbis é muito pouco uma desvantagem desse golpe ele nocauteia os zumbis só que ele o joga longe demais não mata essa desgraça ele joga os zumbis longe demais então para executá-los nós temos que chegar perto eu tenho um posto aqui não era minha intenção buzinar para chamar a atenção de tudo quanto é o zumbi que tem aqui em volta e cadê, cadê, cadê o cofre? eu vou pegar uns remédios e uma comidinha esse golpe aqui joga os zumbis muito longe então para a gente executar é meio difícil aquele low slice que eu testei com o Marcos ele por si só já mata os zumbis e o body slam também então eu não tenho que me preocupar com esse tipo de coisa não tem zumbi aqui em volta se a gente pode testar tem uma horda de lá deixa eu tomar mais um remédio ah, ela diminuiu o HP total dela demais mas então vamos lá vai pro chão mas não, até que ele é razoável dessa vez ele acertou mais os zumbis em volta do que eu estava realmente derrubando no chão tá vendo? ali eu derrubei dois consegui executar o primeiro direto e chegar perto sem executar o segundo bom, já me demorei demais com essa aqui vamos testar o... a próxima habilidade dela então pessoal, te volto aqui a próxima é essa aqui e aí pessoal, uma luta aqui na ponte de novo vamos ver como que ela funciona ela, então, puxa e se torna um derruba os inimigos mas na medida que eles vão apanhando eles caem no chão essa horda está embaixo da ponte e está subindo através dela falar a verdade eu quero é caçar uma outra horda não, aqui até que tem tem bastante zumbis aqui ela até que facilita bastante a luta mas eu estou sem estamina sai droga 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 não acredito vamos sair executando aqui que nem doido esses zumbis vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá então já eram droga mas não era isso que eu queria mostrar vamos caçar uma outra horda achei uma horda aqui vamos lá testar essa skill ela por si só já não derruba os zumbis mas a sequência de golpes derruba e essa skill é bem rápida com cerca de dois a três golpes eu consigo derrubar um zumbi e quanto ela e aquela uppercut eu realmente fiquei muito em dúvida mas eu acho que com o que a gente consegue com essa skill aqui dá pra conseguir só com o ataque mesmo porque a especialização em armas de ponta faz com que a gente depois de alguns golpes acabe derrubando o zumbi mesmo quer ver vamos ver aqui na verdade a gente derrubou só com o primeiro golpe ela só tem uma área de efeito maior eu ataco mais zumbis mas tá vendo aqui com dois golpes normais eu derrubo um zumbi no chão é de vez em quando mas olha na hora de escolher essas duas habilidades eu vou ficar bastante em dúvida sobre essas eu não vou conseguir então dar um veredito agora apesar de que eu estou pensando em escolher essa backhand mas eu volto a falar sobre isso então na série vamos ver aqui o próximo personagem a Sam por que que eu não posso trocar pra ela achei que eu pudesse trocar pra outro personagem a partir daqui mas eu vou lá buscá-la e pessoal beleza com a Sam que nós estaremos escolhendo entre o skill defensiva duas skills defensivas essa leapfrog e instant counter vamos primeiro na leapfrog é contra-ataque especial que deixa você pular sobre o inimigo e nocauteia ele deixa ele de joelhos vamos lá testá-la pronto pessoal uma horda ali vamos primeiro então matar zumbi aqui com ela essa aqui já adiantando aqui ela parece bem legal nossa que multidão atrás da gente não não é pra empurrar não é pra executar essa habilidade aqui pra ela ser não deixa eu estar me enchendo a estamina pra ela ser bastante útil nós temos de executá-la pulando sobre os zumbis e depois executá-lo o que significa que a gente tem que virar pro lado do zumbi segurando ainda o lb e pressionar o y porque o zumbi para atrás da gente se ele parasse na frente da gente era só continuar lb e y nós conseguiríamos conseguiríamos executá-lo dá pra fazer uma a mais não vou matar esse aqui deixa eu dar isso aqui e dar um ajoelhado na cara dele então vamos para a próxima skill a gente volta aqui com a Sam vamos testar essa instant counter técnica especial que permite que você contra-ataque instantaneamente contra-ataque instantaneamente encaminhata que eu não preciso falar eu tô falando de contra-ataca de se atacar de se atacar declaro que ataque vindo vamos caçar uma horda para testar essa espelha achei uma horda ali aqui perto da aqui é um negócio da juíza vamos ver se eles não interferem opa esse contra-ataque que ela dá uma rasteira vamos mexer aqui um pouco a nossa estamina alô com isso mas aparentemente o índice de falha desse dessa habilidade é bem grande além de que essa aqui acho que é uma que eu tento estar de frente para quem está atacando para ele contra-atacar mas até boa boa nada eu estou morrendo com a lip cross eu não vou ter morrido não morri fiquei quase morrendo só que ela é uma habilidade passiva ela depende de um inimigo me atacar e atacar na posição correta para poder contra atacar entre aquelas skills do marcos body slam e body slam eu fico falando de um homem que eu vi lá na descrição dela pro wrestling e aquela acho que é double kill a diferença entre as duas é maior eu prefiro de longe a body slam pro wrestling essas aqui a diferença já é um pouco menor mas eu acho que eu iria de leapfrog por ser uma habilidade mais ativa do que passiva como essa stand counter e aqui eu acho que o que é isso aqui alguém estamina de volta quando mata o inimigo eu cheguei a testar essa habilidade aqui e acho que não funciona muito não eu vou voltar aqui para ver se tem mais alguém que a gente possa mostrar habilidades alguma habilidade diferente das que eu mostrei né vamos então ver e aí pessoal o ed ele tem skill aqui para a gente poder testar spin kick é skill utilitária ela essa skill aqui ela eu acho que ela substitui substitui não acho que ela é usada com o y aqui dá para ver ele não mostra como usá-la mas é skill do y que é tipo aquela skill de empurrar do marco que é empurrão normalmente os personagens dão empurrão e quando marcos escolhe essa skill ele dá um empurrão que sempre nocauteia o inimigo se você ao invés de simplesmente segurar ele e apertar o y você apertar e segurar mas chega de falar vamos spin kick é um poderoso chute giratório que nocauteia um alvo vamos testá-la em uma porta até mais pessoal essa é isso aqui vamos testar ali na na horda diz que ele acerta só nocauteia só o inimigo mas ele acerta os outros também morre nocauteou todo mundo o quão melhor a outra skill pode ser só que como toda skill não pode ser usada sem estamina sem estamina a gente só pode dar o ataque normal o ataque de pulo que ele pula batendo com a arma não aquele que vai com as duas pernas e executar o inimigo só que o zumbi que ele nocauteia ele joga muito longe a gente tem que caminhar para poder executá-lo só que os os secundários do chute que são próximos a esse não eles agacham ali no lugar onde estão próximos a gente a gente pode começar a executar por eles então achei muito legal vamos ver a próxima de volta aqui pessoal essa é um ataque de área que tem uma grande chance de trip eu acho que é tropeçar de fazer os tropeçarem e pessoal achei uma roda ali ah não droga vamos pô pra lá eu queria pegar uma roda completa que não de novo isso agora de novo eu acho que essa skill aqui vai acabar fazendo com que eu use mais o edge embora aquela outra também era uma boa skill não só que o zumbi alvo ela jogava pra muito longe o que tornava inútil com o da skill ai se ele tiver perto do do alvo caído o y faz com que ele chute a cabeça do zumbi sabe que eu não notei isso naquela outra skill isso me colocou em dúvida sobre qual das duas é melhor mas como naquela minha série que é que eu faço sobre jogos novos que eu estou jogando pela primeira vez pra mostrar um pouco sobre o jogo bom estou mostrando um pouco sobre as skills a decisão de qual é melhor no caso de vocês escolherem é de vocês eu vou tentar me decidir aqui embora se você alguém quiser dar alguma ideia alguma coisa assim é só deixar aí no comentário do vídeo vamos ver aqui se tem mais alguém eu vou deixar esse vídeo por aqui se vocês gostaram aí clique em gostei se vocês gostaram mesmo favoritem e se inscreva no canal para mais para que isso tudo ajuda bastante a gente ajuda o canal nos motiva a fazer mais coisas então pessoal muito obrigado valeu até mais tchau